O desespero dos protestantes, por causa que muitos estão voltando para a igreja católica. Aí tem uns pastores surtando na internet. E eu quero falar sobre isso aqui no meu vídeo. Vocês sabem que eu não dou muito rodeio à minha evangelização simples e direta. E eu quero mostrar um vídeo que, inclusive, o professor, o grande professor Eduardo Faria, você que ainda não conhece o trabalho dele, procura nas redes sociais. Que está desenvolvendo um trabalho de evangelização maravilhoso. E que esses herégeos ficam tudo revoltados, né? Aí ficam tentando encher o saco aí do professor Eduardo Faria. Vou mostrar aqui para vocês logo em seguida, eu tenho algumas coisas para dizer. Assiste aí. Olha o desespero, olha o desespero! E é por isso que não nos admira. Que quando nós vamos olhar Chesterton falando da sua conversão, ele vai dar uma centena de motivos, menos Cristo. Quando nós falamos do cardeal Newman, ele vai dar centenas de motivos, menos Cristo. E quando nós olharmos os demais que estão aqui no Brasil ganhando dinheiro pela internet, vendendo suas páginas, vendendo seus cursos, vendendo seu catolicismo blindado, quando nós olharmos para esses, nós veremos que, no fim das contas, Cristo jamais foi o motivo pelo qual alguém se filiou à Igreja de Roma. Está com desespero, hein, pastor? A casa está caindo para vocês, né? Gente, vocês conseguem perceber que, quanto mais esses caras se desesperam, mais eles divulgam o trabalho sério e fiel dos grandes defensores da fé católica. E o povo vai despertando a curiosidade de conhecer quem é esse povo. Conhecer a evangelização, né, que o cardeal Newman desenvolveu, o professor Eduardo Faria, Chesterton. Então, gente, eles falam, eles estão desesperados. Porque o povo está estudando e se convertendo. Sabe quando eu fui estudar, ainda no protestantismo, eu fui estudar a fé católica desarmado, porque tem esse detalhe? Porque a gente tem que se desarmar para poder estudar. Tem gente que já vai estudar a fé católica com o desejo diabólico e satânico de criticar e de detonar e fazer com que a imagem da igreja seja demonizada. Pessoas orgulhosas. Porque se for estudar com humildade, se converte. E o desespero desses caras é isso. Porque disseram até assim, ah, é uma moda, agora está surgindo uma moda de ex-protestantes. Não é moda, querido. Não é moda. É porque o povo está conhecendo o que é, de fato, a igreja católica e não a igreja católica que vocês inventam. Porque uma coisa... Fica aqui um alerta. Uma coisa é o que dizem lá nos cultos o que é a igreja católica. Outra coisa é o que nós estudamos nos livros sobre a fé católica. Aí fica nesse desespero. Estão desesperados por qual motivo? Porque muitos protestantes... Não é pouco, não. Muitos protestantes estão voltando para a igreja. Gente, o que me fez sair do protestantismo e retornar à igreja católica foi só o catecismo e a graça de Deus, lógico. O catecismo que me apresentou o verdadeiro Cristo. Porque ele diz aí... Ah, os motivos são vários. Menos Cristo. Pelo amor de Deus. É muita burrice o cara falar, né? Um negócio desse. Porque quando nós falamos sobre entendimento do que é a verdadeira igreja, isso está incluso em Cristo. Quando nós falamos da devoção aos santos, isso está incluso em Jesus Cristo. Senhor protestante. Toda a estrutura da fé católica está em Cristo. O católico, ele acredita que Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1, 18. E que existe o corpo místico de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Romanos 12, 5 também. Então, quando nós começamos a falar sobre a história da igreja, sobre a igreja ser a verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana, toda esta fala está inclusa em Jesus Cristo. Está em Cristo. Mas a ignorância... Gente, eu não sei como é que esse povo... Sério mesmo, eu não sei como é que esse povo... Ei, meu padre, me ajude, viu? Eu não sei como é que esse povo... Sinceramente, eu não sei como é que esse povo se diz teólogo. Ter feito faculdade, doutorado e não sei o quê, mestrado e não sei o quê, não sei o quê. Porque eles são cheios de apresentações acadêmicas. E falam essas coisas. Eu não sei. Olha, é assim de uma desonestidade intelectual diabólica. Você sabe o que é que está acontecendo, pastor? João 8, 32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o cara vai criticar, porque o professor Eduardo Faria vende um curso católico. Pelo amor de Deus. Então, na cabeça desse pastor, nenhum protestante vende nada? E as bíblias que vocês vendem, que por sinal, muitas com um preço bem salgadinho, né, pastor? Pelo amor de Deus. Toma vergonha na tua cara, né? Eu acho que seria mais produtivo você, terra seca. E atrás de um varrinho de calçada, uma varrinha de roupa. Do que você passar uma vergonha dessa? Você está criticando, porque o professor Eduardo Faria vende um curso. Como se no protestantismo isso não existisse. E outra, entenda uma coisa, querido. Eu vou ter que argumentar isso na palavra, né? Olha só. 1 Coríntios 9, 14. Está dizendo aqui. Assim, também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Né? Aí você vê, aqui em Gálatas, né? Inclusive, eu usei esses argumentos recentemente também para responder outro herege. Você pega aqui Gálatas 6, 6. Deixa eu ver se eu acerto. Ó, Gálatas 6, versículo 6. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está vendo? Você acha o quê? Que a gente passa o dia sem fazer nada? Que a gente passa o dia de perna pro ar, deitado, na porcaria de um ar-condicionado? Os defensores da fé católica, eles estudam muito. Eu mesmo passo de 6 a 8 horas lendo muitas vezes. Me preparando para os vídeos. Me preparando para a evangelização nas ruas. Quando eu não estou em casa estudando e rezando, estou nas ruas visitando famílias carentes. Você acha que a pessoa se capacitar para um curso, isso é um trabalho também. E não é errado isso. Eu estou argumentando na Bíblia. Ter um retorno financeiro para o sustento da missão. E quando eu digo sustento da missão, eu incluo aqui também quem está catequizando. Porque quem catequiza precisa comer, precisa se vestir, precisa e precisa de tempo para fazer isto bem feito. E o povo que compra os nossos materiais, entende e tem consciência que nós temos necessidades. Que nós temos responsabilidades financeiras. Que nós temos que investir em livros para poder estudar e passar um bom conteúdo. Para isso tem que ter tempo e tem que ter dinheiro também. Só que aí não tem o que falar. No desespero, fica passando esse tipo de vergonha. Homem, pelo amor de Deus, vá criar vergonha na sua cara. Arrume o que fazer. Né? Quantos e quantos pastores estão vivendo, né? Também dessa maneira. Vendendo livros, cursos e etc. Cobrando para pregar. Aqueles gideões mesmo é um grande exemplo. Não é assim? Aí não tem argumento. Fica no desespero. Esperneando. Aí vai criticar. Porque o professor Eduardo fala... Homem, pelo amor de Deus. Haja paciência. E você que está me assistindo. Que tem consciência das necessidades da missão. Não se abala com essas besteiras, não. Viu? Eu todos os dias rezo pelos meus benfeitores. De madrugada. Toda semana mando mensagens para tudinho. Estou rezando com você. Obrigado por ajudar e tal, 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 tal. Porque são essas pessoas que nos ajudam a dar continuidade à evangelização. Inclusive, aproveitando a oportunidade. Você que quer estudar comigo, fala comigo no WhatsApp. Vai ter no final desse vídeo. Vai ter um informativozinho. Sobre os nossos materiais. Curso bíblico. Para ajudar a missão. E aqui ficou o Pix para ajudar a missão. A continuar distribuindo cesta básica. Botando combustível no carro da missão. A manutenção do automóvel. E várias necessidades que a missão tem. Ei, meu irmão. É muito desespero, pastor. Vai continuar acontecendo isso. Muita gente voltando para a igreja católica. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão.